Sua noite começa com mais informação no Jornal da Cultura. Novo cenário, nova programação visual, com a credibilidade de sempre do jornalismo da sua TV Cultura. De segunda a sexta, às 6h15 da tarde. 15 minutos de informação, serviço e entretenimento. A gente se importa com o que é importante pra você. Jornal da Cultura, de segunda a sexta, às 6h15. Vem pra Cultura V. Você está desempregado? No Cine Amazonas pode ter uma vaga esperando por você. Então, papel e caneta na mão. O Cine Amazonas oferece nesta quinta-feira uma vaga para jardineiro, uma vaga para eletricista abominador, uma vaga para mecânico de ar-condicionado e refrigeração e mais uma vaga para técnico em metrologia. O trabalhador precisa ser cadastrado no Cine Amazonas, que fica na Avenida Joaquim Nabuco. Boa sorte pra você! Esforço, boa vontade e solidariedade aliados à força da juventude. Com tão pouca idade, a estudante Maísa Helena já é um exemplo de atitude na escola dela. Cursando o terceiro ano do ensino médio no segundo colégio militar da Polícia Militar, Maísa organiza campanhas de caridade voltadas para diversas instituições. E o que é melhor, motiva vários outros alunos a participarem desses projetos. E nós trouxemos esse exemplo de menina aqui para o estúdio. Boa tarde, Maísa. Parabéns pelo seu dia, dia do estudante. Obrigada. Como é que começou essa ideia, né? O que foi que te deu, assim, essa motivação para começar a mobilizar os teus amigos na escola e também a comunidade que você vive em prol de instituições de caridade, Maísa? A minha família sempre doa para as crianças carentes. E com isso, na escola, a matéria de sociologia, o professor Carlos me ajudou e eu fui sempre querendo mais, mais ajudando as minhas amigas, pedindo para todo mundo ajudar. A gente vai começar a mostrar as fotos aí, mas aí você pode ir comentando, né? A gente vê aí já a motivação dos seus amigos, né? Vocês arrecadando alimentos, não é? Para as instituições. Eu tenho aqui a informação, vocês já ajudaram o projeto Esperança do Amanhã, não é? Que é voltado para crianças carentes que não possuem acesso à escola que fica no bairro Novo Israel e também a Casa Vida. Qual é a próxima instituição que vocês estão pensando em ajudar? A gente queria voltar na Esperança do Amanhã, porque a Casa Vida já está com todo o ensino médio. Então, todos estão indo lá na Casa Vida ajudando e a Esperança do Amanhã, que é bem melhor. Crianças mais carentes. E a Fazenda da Esperança também, não é? A Fazenda da Esperança é um projeto contra as drogas, que estamos executando esse mês. Como é que é feito o trabalho, Maísa? Você conversa com os seus colegas, vocês vão no bairro que você mora, vocês vão aos supermercados, tentar motivar os empresários, os pequenos empresários também. Como é que é feito esse trabalho? Sim, pegamos ofícios na escola e vamos entregando nas empresas e tudo. E os alunos mesmo falam com a família e todo mundo, como é criança carente, se mobiliza. Mas então deixa um telefone de contato, quem quiser ajudar, contribuir com esse teu trabalho, deixa um contato para quem está em casa. Bom, tem o meu telefone que é 8215-1223 e tem a escola que fica na Cidade Nova, pode ir lá, ainda está tendo a campanha da Casa Vida, pode doar ainda. Maísa, parabéns, a gente te trouxe aqui porque você é mesmo um exemplo de estudante, tenho certeza que você deve ter ótimas notas na escola, mas o legal é ver que você também é uma menina tão novinha, mas já é uma cidadã, né, que deixa a gente orgulhoso. Obrigada, parabéns pelo seu dia. Obrigada. Tá bom? Continue com esse trabalho. E nesta semana o Meio Dia Revista está trazendo uma promoção imperdível para o Dia dos Pais. Um papai poderá saborear um brunch no Hotel Blue Tree Premium nesse domingo, acompanhado, é claro, do filho ou da filha. Você vê essas imagens, olha, da água na boca. É isso aí que você vai poder aproveitar com o seu papai, lá no Hotel Blue Tree Premium. Então comece a ligar agora para 3215-2616 e concorra. O brunch é uma refeição de origem americana que mistura itens do café da manhã e do almoço no mesmo banquete. Se você quiser conhecer o hotel, ele fica na Avenida Humberto Calderaro Filho, Antiga Paraíba, número 817, no Adrianópolis. O telefone de lá do hotel é o 3303-2000. E logo depois do intervalo, a musa do samba rock e a banda Cabo Crioulo fazem um luau neste sábado. Os detalhes desse encontro você confere daqui a pouquinho. E já para entrar nesse clima, vamos ouvir um pouco mais dela, Márcia Novo. Essa menina mulher, da pele preta Dos olhos azuis, do sorriso branco Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado Sabendo que eu fico a olhar Com malícia A sua pele preta Com malícia Seu corpo todo em mim Com malícia Seu sorriso branco Com malícia No programa Roda Viva, desta quinta-feira, nosso entrevistado é o presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável, Valderino Cavalcante. O produtor rural tem que ser tratado como um verdadeiro cidadão Um cidadão digno, porque ele está produzindo alimento, está produzindo comida Para atender a necessidade do nosso povo brasileiro Então ele precisa ser bem tratado Então o espírito do governo é trazer a solução Roda Viva Amazonas, nesta quinta-feira, às 10 da noite Com reprise domingo, também às 10 da noite E você não pode perder Raiva É quando o cachorro que mora em você Mostra os dentes Neste fim de semana o flutuante Vitória Regia vai ceder espaço para o samba rock da nossa cantora Márcia Novo E para o reggae regional da banda Cabocriolo Eita, nome difícil E a Márcia é a nossa convidada especial Aqui do Meio de Revista Boa tarde, Márcia Seja bem-vinda ao Meio de Revista Obrigada a você Primeira vez aqui com a gente É verdade, faz um tempão que eu vim, logo quando eu era outra apresentadora Mas aqui da Casa TV Cultura eu sou freguera E aí conta um pouquinho desse show agora nesse fim de semana, esse luau, né? Comece a ajeitar o fim de semana Sábado agora vai rolar um super luau lá no flutuante Vitória Regia A partir das 22 horas vai ser Márcia Novo Cabocriolo e Johnny Jack mesclado O interessante e o diferencial desse luau é a estrutura A gente trouxe uma balsa só para botar o palco Então o palco vai estar super assim Aí vai ser um dia de lua cheia O topo da lua cheia Então vai estar uma energia bem bacana Um visual muito bonito Estou avisando para a galera Chega cedo que as mesas já esgotaram E lá na hora tem o limite do flutuante Por conta da segurança e tudo mais De todo mundo que vai estar lá Então chega cedo se você quer ir lá para o luau E Márcia, como é que vai estar o repertório? Dá para adiantar assim mais ou menos? A gente vai trabalhar com o repertório de samba rock, né? Vamos tocar logo um pouquinho então aí Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar para mim Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Bom, Márcia, deixa o teu contato Para quem quiser conhecer o teu trabalho Te contratar, enfim Deixa o seu telefone Primeiramente o site www.márcianovo.com.br Telefone para contato tanto meu quanto para o Luau Porque essa é uma produção minha desse Luau 812-4817 Falar com Rose Baiana 812-4817 Faz mais um convite para quem está em casa Conferir o Luau sábado Sábado agora Márcia Novo Johnny Jack Mesclado E Cabocriou Um super Luau para você Lá no Flutuante Vitória Regia A partir das 22 horas Chega cedo Márcia Márcia, obrigada pela tua presença Você ainda toca aqui para a gente E seja sempre bem-vinda ao meio de revista Obrigada 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 O programa está no finzinho Mas antes eu quero lembrar da promoção especial do Dia dos Pais Ligue e participe No domingo um pai acompanhado do filho ou da filha irá aproveitar aí Esse brunch Aquela refeição que combina itens do café com o almoço No Hotel Blue Tree Premium Você tem até amanhã para participar Só não esqueça que você tem que assistir o nosso programa de sexta-feira Para saber se foi o ganhador da promoção Tá bom? Concorra Ligue 3215 2616 E o Meio de Revista está chegando ao fim Eu quero agradecer muito a você que nos acompanha todos os dias Muito obrigada Lembrando que se você quiser rever qualquer edição do nosso programa Inclusive a de hoje É só você acessar o site da TV Cultura tvcultura.am.gov.br E amanhã não percam o programa de Dar Água na Boca Eu te espero então Fique agora com mais Márcia Novo Tchau Zabadeira no Fé Zabadeira no Fé Zabadeira no Fé Zabadeira no Fé Agora eu, eu bem que te avisei pra não sair Não se esqueça de mim, neguinha Eu bem que eu te avisei pra não sair Não se esqueça de mim, neguinha Eu sempre fui seu amigo fiel Agora não vai dar mais, não vai dar mais Sua teimosia, pois tudo a perder Vou ver alguém sofrer Tive sempre ao seu alcance E tu desperdiçou a chance Prefiro curtir um momento qualquer Parabéns, fez tudo certo Tudo pra me perder Eu bem que te avisei pra não sair Eu bem que te avisei pra não sair